Você vê um negócio que eu acho bizarro? O cara vai no evento da empresa S. O cara não bota a foto do evento. O cara vai no evento da empresa L. O cara não bota a foto do evento. Bota a foto do produto, faz a análise do produto. Perfeito, cara. É isso aí que tem que fazer. O cara vai no evento legal pra caramba da empresa A. Ele até faz stories porque curtiu. Ou tem um show, ou tem alguma coisa. Empresa B, empresa C. Legal. É legal. Pô, é um negócio diferente, né? Eu entendo isso, cara. De verdade. Agora, os paga-pau do caralho da Apple, vai no evento da Apple, pega o crachá da Apple, tira a foto e mostra. Tipo, estou aqui no evento da Apple. Olha como eu sou pau no cu. Agora você sabe quem você é, né, filho da puta? Tá no seu cu que você tá no evento da Apple, velho? Você não entendeu isso ainda que você é um idiota? Mostrar o crachazinho? Aí, eu tô no evento da Apple. Eu só... Só no evento da Apple ele faz isso. Ele não faz isso nos outros. Não faz isso nos outros. Isso é pra sustentar. E nem é pra sustentar pra vocês. É pra sustentar pros colegas de trabalho. Pra deixar os colegas de trabalho puto. Pra dizer que ele é mais. Ai, caraca. Hoje, hoje... Hoje eu vim com a macaca pra falar essas coisas. Tava aqui, ó, na garganta faz tempo. Mas agora era o momento de falar. E vai longe. Tá? É legal. É legal botar pra fora, às vezes. Eu curto. Então, quem assistiu desde o começo, quem pegou desde o começo, entendeu aqui o lance todo, tá? Tem várias maneiras dos caras se corromperem. E quem é corruptível, quem é corrupto, é corrupto em qualquer situação. Com o link na descrição, com a empresa dando produto, com a empresa dando viagem, com a empresa dando só entrada pro cara dentro de um evento. Então, isso acontece, né? Isso acontece. Infelizmente, natureza humana, né? Natureza humana. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. Tchau. Tá na descrição. Obrigado.